Música Nas últimas semanas, algumas calçadas em praças de áreas nobres de Manaus foram pintadas na gestão do prefeito Davi Almeida. Enquanto isso, outros locais em bairros carentes da capital permanecem abandonados pela prefeitura. Um desses pontos é essa praça que fica no bairro Águas Claras, onde até os brinquedos da área de lazer estão caindo aos pedaços. Já nessa outra praça, no bairro Ouro Verde, zona leste de Manaus, a situação é bem parecida. Segundo um dos representantes do bairro, a praça não é reformada há anos. Há mais de 20 anos, essa praça não recebe uma reforma adequada. O que foi feito aqui, a última vez, há um mês atrás, foi um mutirão de limpeza por parte da prefeitura. Só que, antes disso, os próprios moradores ambulantes daqui já tinham feito uma limpeza, a prefeitura fez o trabalho aqui no bairro e aproveitou e já limpou. Já levou o que nós tínhamos retirado aqui da praça. Ele conta também que os próprios comerciantes do bairro acabam pagando por serviços de infraestrutura. Nós fazemos manutenção, fazemos limpeza, pagamos, tiramos no próprio bolso, fazemos limpeza, como vocês podem acompanhar. A gente faz a pintura, nós mesmos pintamos, para que as famílias, pessoas possam vir visitar a praça. Porque isso aqui, sem nós, ambulantes, isso aqui fica abandonado, entrega a marginalidade. Após a denúncia, a reportagem entrou em contato com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano e aguarda por respostas.